Música E aí pessoal, Zé Bostola aqui e venho apresentar a vocês a minha cidade natal, cidade de Bostolândia, cidade dos streamers E hoje eu vou apresentar pra vocês alguns empregos legais, ilegais e alguns dos veículos BR que tem no nosso servidor e algumas outras novidades, beleza? Deixa o like aí no começo do vídeo, compartilha aí pra ajudar a gente, se inscreve no canal, vamos lá, partiu! Pronto galera, chegando aqui no emprego, tem emprego de caminhoneiro, onde vocês vão fazer as entregas de mudanças, esses negócios aí, né? Vocês vão ter o caminhão de vocês, emprego da Claro que vocês vão ter que reparar antena, antena parabólica, um monte de coisa galera O desempregado, se você quiser, entregador, eu creio que entregador vai ser com a titãzinha, mecânico, minerador de cobre, minerador de diamante, minerador de ouro Sedex, aí muita gente gosta de fazer o RPzinho de Sedex, taxista, entregador de valores Então quando vocês já pegam o emprego, automaticamente vocês já vem aqui, ó, pra garagem E vai tá aqui o veículo de vocês, é... Só vem um desses aqui, eu creio que aquele de lá é do táxi Deixa eu ver aqui, aqui vocês pegam o táxi, é o carro do táxi que vocês pegam aqui O nosso servidor galera, diferenciado com vários empregos aí Aqui eu sou o mafioso, né? No caso eu vou traficar armas Aqui é a fazenda da máfia Aqui ó, máfia Casa da máfia Nosso servidor tá bacana galera, tem metafetamina, tem os empregos ilegais Vamos lá na loja de veículo Aqui na loja de veículo vocês contam com vários veículos especiais aqui Chevette, Opala, Fusca Vários veículos mesmo galera, não vai carregar aqui porque eu apaguei minha pasta do Cache Então lembrando quando tiver assim, vocês só esperar, aperta F8, ó Poxa, tá fazendo o download, tá carregando os arquivos do veículo Olha o Fusquinha aqui Tem vários galera, tem vários veículos brasileiros aí Lembrando que tem a loja VIP também, consulte no Discord do servidor Que é o mesmo Discord do canal Presente na descrição do vídeo Para maiores informações aí dos VIP Olha aí o Passat, vamos sair daqui Lembrando que os caminhões aí pra quem quiser comprar caminhão pra fazer legal e legal Tá aqui na aba dos grandes As motos aí, temos mobilete Temos titã, bróis, a miota aí que é a 660 Temos vários veículos galera Ah galera, sem contar que aqui contém a loja VIP eu acho Aqui tem a loja VIP que eu acho que só com a tag de VIP que acessa isso aqui, beleza? Vamos lá pra loja dos ilegais Então, chegando aqui no ilegal Vocês vão ter emprego de hacker Ladão de carro Traficando cocaína, traficando maconha, metafetamina e tartaruga Lembrando que o nosso servidor conta aí com Uma equipe da polícia especializada aí da Rota ROCAM, Força Tática Polícia Rodoviária E Polícia Federal Tá? E inclusive galera O pessoal da polícia aqui São polícia na vida real Tá galera? Uns é da Força Tática Outro é da ROCAM mesmo Entendeu? Maravilha galera Vem jogar com a gente aqui no Boss Holandia Roleplay Entra no Discord Do servidor Agende sua Faça sua whitelist Agende sua entrevista Fica de olho lá Que é tudo nosso galera Então vem se divertir com a gente Muito obrigado galera Seja bem-vindos aí Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha lá Compartilha esse vídeo aí Pra fortalecer Fui galera Até o próximo vídeo Lembrando que tem outras Quantas novidades no servidor Beleza galera? Fui!